Olá! Aqui é Renata Rocha. A minha paz eu deixo com você. Aloha! A minha paz começa em mim. A sua paz começa em você. E em mais ninguém. Se você quer que algo fora de você mude, a primeira mudança deve acontecer em você. Na sua maneira de enxergar a situação. No que você vai soltar, deixar ir, ressignificar. Então, como a filosofia do Ho'oponopono nos ensina, assumimos 100% a responsabilidade por essa mudança e pela limpeza que precisa ser feita. O que é estar em paz para você? Como é viver o seu dia a dia em paz? Como é ser paz por onde você passa? Onde está a sua paz? O que tira a sua paz? Quem devolve a sua paz? Não há nada fora de você a ser mudado. Tudo começa em você. E a partir de você. Agora, respire profundamente. E volte toda a sua atenção da sua pele para dentro. Respire mais uma vez. E relaxe. Repita mentalmente ou apenas permita que as palavras penetrem no seu subconsciente, reprogramando a sua mente e se transformando cada vez mais e mais em realidade, sempre que for para o seu bem e para o bem maior. A paz do eu. Que a paz esteja com você. Toda a minha paz. A paz que é eu. A paz que é eu sou. A paz continua. Agora, sempre. E eternamente. A minha paz. Eu dou para você. A minha paz. Eu deixo com você. Não a paz mundial. Mas apenas a minha paz. Eu deixo com você. A paz do eu. Eu sei. Na perspectiva do Criador. Que tudo é. O que é sentir paz. Eu sei. Qual é a sensação. De ter paz. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Como é viver o meu dia em paz. Eu sei. Que é possível estar em paz comigo mesmo. E com as outras pessoas. Eu posso sentir paz onde quer que eu esteja. Eu posso reestabelecer a paz em mim sempre que desejar. Eu posso ser feliz. Eu posso ser feliz estando em paz. Eu posso ser a paz onde estiver. É muito bom e confortável para mim estar em paz. E eu mereço ter paz na minha vida. Eu mereço ser paz na minha vida. Eu mereço ser paz na vida das outras pessoas. Eu consigo soltar tudo que compromete a minha paz. Eu limpo em mim as memórias de rancor e ressentimento que me prendem ao passado. Eu me perdoo e me liberto. Eu me sinto em paz quando perdoa. É confortável para mim ter uma mente calma e tranquila. Eu levo a paz para onde quer que eu vá. Eu espalho amor e paz por onde passo. Nos momentos de conflito, eu sou calma e tranquilidade. Eu sou um rio de paz. Estar em paz me liberta. A paz e o amor fazem o meu coração pulsar. Minha respiração é profunda e acalma todo o meu ser. O meu olhar é doce e liberto de julgamentos. Eu tenho tudo de que preciso e o universo sempre me envia mais e mais do que desejo. Eu me liberto da necessidade de ter controle de tudo e todos. Eu deixo acontecer naturalmente. Eu entrego, confio, aceito e agradeço o que vem a mim. Eu posso recomeçar sempre que for necessário. O poder de restabelecer a minha própria paz me liberta. Eu sou paz, amor e confiança em tudo o que faço. Eu vejo a paz em tudo ao meu redor. A paz começa em mim. A paz está em mim. Eu sou paz. Eu sou livre. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou o eu sou. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Gratidão. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito.